Jesus 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 Adiqua o, nao, eu ino Minha mihepo Adiqua o, nao, eu ino Amba 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 Adiqua o, nao Amba Adiqua o, nao, eu ino Amba Adiqua o, nao, eu ino 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 Nao o tai o dinão Nao o batista Amém O meu bairro 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 Não me rato por você Na tanta dor E não me rato Não me rato Seja comigo Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Jesus O Nova denke Eu dormi Quando eu morro Eu dormi Eu nunca seco Ainda passa O NIME VIAM POR TEMBIA DIN ARAB MENINA NENNA OI, 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 OI O NIME VIAM POR TEMBIA DIN ARAB OI, OI, OI OI, OI O NIME VIAM POR TEMBIA DIN ARAB MENINA NENNA OI, OI, OI OI, OI OI, OI OI, OI OI, OI 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 Amém Menina E ti me si amno Ti se fa Ni a ni ta jenomno Anonnamen Mesi amno E ti me si amno Ti se zezé Ni a wa mongkano Mesi amno Ti se zezé Ni a wa mongkano Mesi amno Ti se zezé Ti se zezé Mi seng Mi seng Ti se zezé E euую a respeito com zero Eu ceba Eu queria ver em Campo Eu quero ver em Campo Eubroken a respeito com zero Euở 감사합니다 Amém 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 Amém. 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 E este Davide. E mano coa estrazo, se onko keina eno Na ye ni msa, te vi tevko nao kwa kua Nemre tevi dibe rufino, o se Se nipa nina ra yimi ma Asit na imu, se waka misha Se eni dadu nina rasa Motu menia, mi wuna biya Kena me o, se nipa nina ra yimi ma Asit na imu, se waka misha Se eni dadu nina rasa Motu menia, mi wuna biya Kena me o, me asit na imu, se waka misha Kena me o, se waka misha Kena me o, se waka misha Kena me o, se waka misha Me trewoa, me trewoa Me trewoa, me trewoa time Kena me o, se waka misha 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 Amém. 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 Amém Amém Sim 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 Amém. 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 Não dá-do, não dá-do, não dá-bed Boa minha, o somnou, o somnou, o somnou